Boa tarde amigos, os donos da bola desta quinta-feira no ar na Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Repercussão completa com muito debate do importante empate do Internacional ontem contra o São Paulo e projetando o que vem por aí no final de semana em termos de campeonato brasileiro. De imediato vamos até a redação com o Gonçalo Cirne Lima Central, Band do Esporte. Alô Gonçalo. Tudo bem Meneghete, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Pelé foi internado ontem à tarde em São Paulo com um cálculo renal. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-jogador, ele passou por uma pequena cirurgia na manhã de hoje. E passa bem, a situação dele é estável, mas por enquanto ele não tem uma previsão de receber alta. O Pelé está com 74 anos de idade, Meneghete. Muito bem, mas é pelo que a gente viu agora aí no Jogo Aberto com a Renata Fan, as notícias são boas, o Rei está bem, vai se recuperar desse susto que levou nesses dias e sai do hospital aí o mais breve possível, que tenha ótima recuperação. Participe do nosso debate. Paloma, boa tarde. Boa tarde Meneghete, boa tarde a você que está nos assistindo. Participe aqui do Donos da Bola com a gente pelo Twitter, arroba Donos da Bola RS. Tem também a nossa página no Facebook ou pelo e-mail, claro. Donos da Bola RS, arroba bandi.com.br. Participe. O técnico Abel Braga surpreendeu a escalar o time do Inter com três zagueiros contra o São Paulo. O objetivo era não perder o jogo e na prática o que foi projetado deu certo. Quando o árbitro Eber Roberto Lopes encerrou a partida no Morumbi, iniciou uma enxurrada de reclamações. O erro que deu origem a tudo isso foi esse. Após a cobrança de falta, Paulão, impedido, fez o gol do Inter. Boa do Inter. Enquanto Abel Braga comemorava, o São Paulo inteiro reclamava. Mas pela cara do Abel, dava para ver que os colorados também encontraram motivos para a insatisfação. Viram pênalti em cima do Nilmar? É, teve um trança-trança ali, hein? O pé direito do Edson impede a sequência do Nilmar, que estava mais inteiro na bola. Para mim, houve o pênalti. Mesmo que o assunto principal após o apito final tenha sido a arbitragem, o que nós vimos no Morumbi foi um jogo de futebol. E olha, um bom jogo. Foram várias chances de gol. No Solance, o São Paulo quase marcou três vezes. Olha a sobra, bateu o Ganso, vai passando. Defendeu o goleiro, sobrou de gol, foi sensacional o Alisson. Depois, cresceu para cima do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tem condições de jogo, por cima, Alisson de novo. Como foi difícil achar um espaço na defesa gaúcha. Sem os principais jogadores de meio campo, o Inter entrou com três zagueiros. Nós tínhamos que, primeiro, fechar a casinha. A estratégia foi aquela que, pelo menos, 70% das equipes usam contra nós. Jogando para uma bola, nós jogamos para uma bola. Mas na área colorada, era um mar vermelho complicado de atravessar. A nossa equipe treinou poucas vezes esse queima. A gente não estava acostumado a jogar com três zagueiros nessa competição. E o Abel colocou dois treinamentos somente para a nossa equipe se adequar. E quando o ataque São Paulino conseguia concluir, lá estava o Alisson. Mas volta com o Ganso. Excelente passo do Cacá, bateu para o gol, Alisson, para fazer a defesa. Até que o São Paulo, finalmente, achou o espaço. Cruzamento milimétrico de Hudson. E conclusão de especialista de Luiz Fabiano. E o Inter ainda assustou, no fim, com o Elton Paulista. Foi ou não foi, um bom jogo. São Paulo foi melhor? Foi. São Paulo jogou mais? Jogou. Mas não conseguiu. O futebol já passou a uma maneira que nós montamos. O importante é que a nossa equipe não perdeu, somou um ponto. Esse ponto aí nos leva à terceira colocação, pelo critério de vitórias. É lógico que a nossa equipe agora tem um jogo a mais, mas são três jogos na sequência dentro de casa. E a gente espera conseguir fazer esses nove pontos. Mesmo tendo um jogo a mais, a gente está dentro do G4 pelo nome de vitórias. Então, basta agora, depende da gente também, para esse final de campeonato, ver o que a gente vai fazer nesses três jogos seguidos em casa. O que eu tenho certeza e convicção é que tem muita gente chateada. Muita. Mas não tanto, no terceiro lugar. No G4, de novo. Como tem gente chateada, né? É, a estratégia é uma noite, Bragantino. Deu certo, a gente vai debater em seguida. E o Ribeirão Neto tem estratégia para tudo. Está aqui com a sua nova estratégia. Diga lá, Ribeirão Neto. Vamos falar da CEPREV, assessoria jurídica, que é a maior no Estado e no Brasil, e revisionais de contratos. Reduz de forma imediata entre 50% a 70% a prestação do veículo e outros financiamentos. Você liga agora, a consulta é gratuita. 0800-606-1616. Tem escritório em Porto Alegre, região metropolitana, Serra, Litoral e atua em todas as cidades do Estado. Você liga agora, a redução, presta atenção, é entre 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos. 0800-606-1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50% a 70% de desconto na prestação do veículo e outros financiamentos, você liga agora. A consulta e a ligação são gratuitas. 0800-606-1616. 0800-606-1616, Bregat. Obrigado, Ribeiro. Por que uma noite, Bragantino? Porque tivesse o Inter ontem de branco e preto, seria um jogo de campeonato paulista e o Inter lembraria o bom Bragantino dos anos 90, finalzinho ali com a passagem do Mazinho Oliveira, time da família Chedi, um bom Bragantino com contra-ataque, mas um time encolhido. Mas eu tenho, antes que o Baldas se arvore, eu ouvi ele ontem na Rádio Bandeirantes, ouvi atentamente o nosso jornal da Ribeiro Neto, eu tenho que dizer o seguinte, a estratégia do Abel deu certo. Deu. O Inter não poderia buscar mais que um ponto, e não é com três desfocos, sem meio time. Eu tenho que agregar em Arangues, Williams e da Alessandra, daqui a pouco a gente vai discutir a ausência do Alessandro, eu tenho que agregar o Juan, por exemplo, o Claudio Vink e o Sacha. Então eu estava sem meio time ontem com o São Paulo. Não, a estratégia deu certo. O empate foi um grande resultado, inesperado, diante da superioridade que o São Paulo tinha e nós sabíamos disso. Mas também a gente tem que entender que essa estratégia utilizada, ela foi absolutamente pontual. E nos chama a atenção que um time do tamanho do Inter, para conseguir um empate contra o São Paulo, tem que ser uma estratégia tão pequena como essa. Mas um time do tamanho do Inter é desmontado, né? Aí é que tá. Tá bem. Aí é que tá. Tudo bem. Não podemos comparar isso, o Baldas. O Inter tinha uma necessidade muito grande ontem, né, Baldas? Só que é o seguinte, eu repito, deu certo e é o mais importante, porque consegui um ponto. Agora, não me desse bem que a estratégia tenha sido deste tamanho para enfrentar o São Paulo. Tá, mas se tu não tem o gol... Não, eu não consigo digerir, não me faz... A minha digestão disso não é boa. Tu queria que o Inter se jogasse para dentro do São Paulo? Não, não, não. Eu queria que o Inter... Eu queria... Se a estratégia deu certo, eu não queria nada. Então... Eu não queria nada. Deu certo. Agora, não me desceu bem. Não me desse bem o meu Inter jogando desse tamanho. O Inter jogou da forma como foi possível. Se o Internacional jogasse do outro jeito, talvez tivesse sido goleado. O Internacional jogou com três zagueiros, à frente dos três zagueiros, numa linha muito próxima, mais quatro jogadores, que eram os dois volantes e os dois laterais. E ninguém cogitou em nenhum dia de domingo pra cá, né? Não, não. Ninguém. Não foi cogitado. Não, não. Ninguém cogitou. Eu ouvi muita gente falando isso de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. Isso não é verdade. O Grêmio nunca jogou assim. O Grêmio nunca jogou com uma linha à frente de três zagueiros, uma linha aproximada e grudada, esperando o adversário no seu campo. O Grêmio jogava com três zagueiros e três volantes. Quais eram os três volantes? O Riveros e o Ramiro jogavam como meias abertos. Não, não. É diferente, não, 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 não. É diferente. Falei por aqui, ó. O Grêmio nunca... Meias abertos. Que meias abertos, Borgasso? O Riveros e o Ramiro do Renato jogavam como jogadores abertos, caindo e chegando na frente. Mas o Grêmio não chegava na frente. Não façam a comparação com o Igor. O Grêmio ganhou de goleiro por um a zero. Isso é outra coisa. Eu tô falando da postura em campo. Vou te lembrar de um jogo... Com o Igor e Bertô. Ontem não foi isso. Eu vou te lembrar de um jogo em que o Grêmio foi amassado pelo São Paulo, em que o goleiro era o Grói, acho que era o Grói, fez milagre e o Grêmio ganhou de um a zero com um gol do baixinho, atacante de cabeça, num contra-ataque, o chileno, o Vargas, de cabeça, ele foi amassado naquele jogo. Acho que era o Grói, o Grêmio pegou até a bola que rebateu, ele tava entrando no jogo. Não, eu acho que era o Dida. Era o Dida. Acho que o Dida era titular, né? Eu acho que era o Dida. O Dida era titular. O Grêmio foi amassado, foi lá e ganhou o jogo. O Grêmio do Renato. Sim. Foi lá e ganhou o jogo. E numa postura que a gente pode até discutir, nessa concepção que tu fala dos jogadores à frente da zaga, mas uma postura extremamente de esperar e chamar o adversário do seu campo. Só que é o seguinte, a postura, o Meneghete citou uma frase, está no meio da primeira manifestação do Meneghete. O Inter não podia vencer essa partida. E sabia disso e estabeleceu uma estratégia sabendo que a única coisa que não iria acontecer era vencer o jogo. Isso não me desse bem. Isso não me desse bem. Mas o Inter teve chance, né? Isso não me desse bem. Mas o Inter teve chance. O Inter poderia ter vencido o jogo. Nós podemos passar aqui cinco dias dizendo que o Inter não tinha como vencer o São Paulo. Mas o Inter não pode ter uma postura que abdique completamente da possibilidade de ser. Então entra como sempre entrou e toma uma goleada, é isso? Isso seria o legal? Como assim como sempre entrou? O Inter não está brigando pelo G4 como sempre entrou? O Baldaço, eu acho que ele sabia que o resultado previsível ontem era na derrota e com grandes possibilidades de uma goleada. O previsível era na derrota, com possibilidades pequenas. Eu achava que o Inter tomaria 3x0, mas com pequenas de tomar essa goleada. Está bem. E ele sabia que ele não podia tomar esse resultado porque ele desmanchava o projeto do Inter para o Libertadores. Desmancharia. Se ele vem com 3x0 contra ontem, emocionalmente, agora o Internacional ressurgiu. Não só da questão da tabela, embora tenha um jogo a mais, mas vem para três jogos em casa com amplas possibilidades de ganhar os três jogos ou ainda recuperar contra o Figueirense e para o Libertadores. Aí tem outro detalhe. Ele fez uma estratégia de guerrilha. É isso aí. De guerrilha. Por isso eu cumprimento ele. Aliás, eu quero fazer mais dois elogios. O Abel, que no segundo tempo fez o que a gente cogitava aqui, não de forma tão evidente, tão clara, porque ele viu que o Internacional Michel Bassi estava jogando sozinho, trocou o lateral e encostou o Jorge Henrique. Chegou no final do jogo extasiado e jogou como auxiliar do lateral direito de Humberto no segundo tempo. E deu certo, mas liberou o Hudson para jogar. Não conseguiu conter os dois laterais. Aliás, o Grêmio ganhou boa parte do Granal pelas laterais do Inter. De novo, né? O São Paulo ia fazer isso ontem, pelas laterais. Michel Bassi no primeiro tempo e o Hudson no segundo tempo. Então esse elogio ia ao goleiro do Internacional, o Alisson, que foi excepcional, né? Sem dúvida. A gente critica tantos goleiros do Inter, quando o Alisson faz uma atuação de Marcelo Grói, eu tenho que elogiar. A atuação de Marcelo Grói ontem. E o Inter também contou com isso. Também contou com o seu bom desempenho do goleiro. Também contou com o erro de arbitragem. Tem tudo isso dentro de um contexto de que o Inter realmente se retraiu e foi com uma estratégia para empatar, mas contou com a boa atuação do goleiro e o erro da arbitragem. Mas a estratégia estabelecida, ela teve presente. Primeiro, eu não vou ser incoerente com o que eu sempre faço quando defendo o Marcelo Grói no Grêmio e defendo o esquema do Grêmio. O Alisson foi um herói? Foi. E que bom que ele faz parte do time do Inter por ter sido um herói. Mas esse é um fato do jogo. A bola chegou no gol do Internacional. Outra coisa, a estratégia do Inter foi receber o São Paulo no seu campo. Vem São Paulo para o meu campo. E todos nós imaginávamos que não ia dar certo. Que em algum momento o Inter não suportaria a pressão. E também não deu certo por uma noite infeliz do São Paulo no que diz respeito ao seu último toque, tudo isso tem que se levar em consideração também. O Bertotto fez uma boa partida. Foram os dois melhores jogadores do Inter. Ele não é o Falcão Canhoto, como eu disse o Gabriel ontem, mas ele é um jogador que tem futuro. Agora, eu acho que o Inter também não conseguiu. E acho que o Inter poderia ter vencido o jogo, tá? O Inter poderia ter vencido o jogo, sim. O Inter só empatou o jogo por um gol irregular, ô Ribeiro? Não, mas teve chances. O gol irregular faz parte do contexto. Bom, tá bem. Eu te dou uma lista de gols irregulares dos últimos cinco jogos. Mas foi irregular. Sim, eu sei que foi irregular. Como acontece em todos os jogos. Se o Inter tivesse acertado, o Inter teria perdido o jogo. Não, se o Inter tivesse acertado o Pênalti do Nilmar... Eu acho que foi o Pênalti do Nilmar, Baldassi. Eu acho que não foi. Eu não marcaria o Pênalti do Nilmar, mas reconheço que houve o toque, é um lance marcado. Bom, então assim, o Inter teve problemas de passe. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, o Igor. Ele não era tão ruim assim. Mas o Igor não fez um rapaz com esse ano, ele não aprendeu o jogador. Ele não era tão ruim. Ele foi bem quando chegou. O Inter errou muito passes como um todo, tá? O Igor principalmente, mas como um todo. Ele errou passos mais. E o Inter não teve saída. O problema é quando tu joga atrás da linha da bola, fechado. Jogar por uma bola, como se diz. Ligação direta. No erro do adversário. Você tem que ter uma saída para pelo menos, por duas razões. Ou o adversário ficar preocupado com isso e se posta um pouquinho mais defensivamente. Ou dar fôlego. Porque o São Paulo ontem, ele não deu fôlego para o Inter. Como o Inter rifava a bola, era um muro, né? Sabe quem saía? Bate e volta, bate e volta. O Hernando, muitas vezes, fazendo essa ligação pelo lado direito. Vamos, o Igor. O Igor saiu três vezes e entregou a bola para o adversário. O Abel teve a possibilidade, especialmente no segundo tempo, de dar uma qualidade melhor a essa transição. E ele fez o contrário disso. Ele tirou o único jogador do meio campo que podia ainda fazer alguma coisa. Ele tirou o Alex. Para colocar o Alex. O que o Igor jogou com 15 minutos de jogo? Especialmente quando o Hernando saiu na jogada pela direita. Eu me lembro, inclusive, o índio no Mundial. Me lembrou muito o Inter e o Barcelona. Quando o Inter se propôs a marcar. O Barcelona é óbvio que o Barcelona é dez vezes melhor que o São Paulo. E é óbvio que aquele time do Inter é melhor que o time que estava em campo ontem também. Não sei se dez, quinze ou nove vezes. Mas é bem melhor. Mas tal é o comprometimento defensivo do Internacional ontem. Vem cá, gente. Um ferrolho, um retrancão. É verdade. Um retrancão. Que me lembrou o Inter e o Barcelona. Fechado, esperando. E o Barcelona criando. E criando. E criando. E criando. E que nem o São Paulo. Que criava, criava. O Inter teve mais algumas chances do que naquele 2006. Ah, teve. E o Abel rasgou a sua convicção, né? O Abel não joga assim, a não ser em casos específicos.